A Gabina está subindo ali numa bicicleta. Ah, Gabina! Olha o outro aí, parece macaco. Só falei em banana. Que que tem banana aí, macaco? Lá vem a Gabina. Tira o fantasma! Gabi! Fala, Gabi! Tudo bem, Gabi? Oi, Gabi! Gabi, a gente é touro! É touro? Hein? Dá leitão! É! Você é ruim? Dá leitão! Já tirou o mel da Estaliana lá? Não podia ir lá. Da que tempo? Sim! Tá há quase um ano, papai. Nunca matizou lá. Ah, não já era. O negra já morreu. Agora já? Mostra o pé lá? Eu não. Tem que ir embora. Ó, macaco passando a moça. Não afabotou isso? Vou pegar a chuva, hein? Bora! Hum, meu Deus, vem um pedago aqui, hein? Eita, hoje foi molhado. Ainda bem que eu não trouxe mochila. A barbilônia ali. A igreja de barbilônia. A igreja dos macacos. Macaco come banana. Eu maguei comendo banana. Chovendo? Epa! Vem, Gabi! O cara falou que você é um boi? É a dona Anastasia. Tchau! Tchau!